Música Vim trazer uma manga aqui para a selva E para aqui, olha que eu topei os catetos E eu to dentro da mata aqui, 4, 5 metros deles E aqui, olha que eu toco O que é direito? Está, está empatado ao lado. Ele está chegando, ele está chegando. E eu estou no chão com o saco de manga. Ele vai chegar bem perto de mim aqui. É muito massa, eu estou no chão. Olha, aqui está. É muito massa. Olha o saco de manga aqui, na serva de paca aqui. É bom demais, moçada. É bom demais. Fico feliz que está fazendo isso. Fico feliz. É bom. Vamos preservar a natureza, meus amigos. Vamos preservar a natureza que os animais acostumam até com a gente. Gente, isso é prova para vocês verem que eu estou aqui sozinho no mato. Nem com facão eu estou. Tinha um saco cheio de manga. Cheio de manga. Manga e milho. O bicho me sentiu ali onde eu passei e não fez a questão nem de correr. Se eu não espantasse ele. Mas vamos preservar, meus amigos. Vamos preservar. Agora eu vou lá na selva. Cheguei na selva agora, amigo. E os porco estavam aqui. Estou sentindo o cheiro deles aqui. Mas... Eu acredito que a paca que estava comendo que estourou esse garoto aqui, ó. Porque o porco não faz isso, ó. Ainda quer fazer o de paca ou de cutia. Trouxe uma sacola de manga esses dias aqui e não tem mais nada. Mais nada aqui. Mais nada aqui.